No próximo dia 15 de novembro, acontece a Feira de História da Família na Capela Buarque de Macedo, em Monte Negro. Junto com o evento, vai acontecer a inauguração do Centro Histórico Familiar, o CHF, que vai servir de apoio às pessoas que desejam pesquisar a árvore genealógica. De acordo com a diretora do CHF, o incentivo à busca pelos antepassados está relacionado com as crenças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porém, é um evento para toda a comunidade. E no mundo existe, no mundo inteiro, 4.800 CHFs, que são espaços como esse, né? São centros de história da família e 250 mil voluntários ao redor do mundo. Então, realmente, a gente valoriza muito essa prática, né? E despende bastante tempo, enfim, bastante investimento e nos consideramos bem-sucedidos nessa prática aí, porque realmente é importante conhecer os nossos ancestrais e saber as pessoas que nós somos, né? Os traços que nós herdamos a partir disso, né? E são pessoas reais a quem nós devemos a nossa própria existência, né? Através da página da internet, familyshirt.org, é possível fazer a árvore familiar. A Feira de História da Família tem como objetivo treinar as pessoas para que consigam usufruir facilmente de todos os recursos do site. Esperamos um público muito grande, né? Visto que é gratuito e pretendemos, então, inserir algumas práticas, né? Para motivar e capacitar as pessoas a fazerem suas próprias pesquisas. O Family Church é a maior organização genealógica do mundo. O site recebe em torno 150 mil visitantes por dia. Tem 31 milhões de registros disponíveis e mais de 4 bilhões de nomes pesquisáveis. Hoje é possível fazer a história da família ou genealogia sem mesmo sair de casa, né? Com tudo esse espaço está aqui, o intuito é capacitar, treinar, tratar dúvidas, né? Para que as pessoas se sintam capacitadas a desenvolver suas próprias pesquisas. Então, esse material está à disposição da comunidade, bem como nos nossos serviços. Segundo Daniela, pode-se chegar até Adão e Eva com a exploração no site. Para auxiliar nas buscas de registros que ainda não estão cadastrados na internet, é usada a leitora de microfilmes, que vai estar acessível para uso no CHF de Montenegro. Então, para iniciar a árvore, a gente vê que aqui tem o nome da pessoa, do cônjuge e as linhas que ela tem. Então, pai, avô, bisavô e assim sucessivamente. Essa é a minha pesquisa. Então, a gente pode ir avançando e todas as informações, todos os dados que se tem, vai inserindo. E o interessante é que isso funciona online. Uma pessoa, então, que descubra o parentesco, ela pode agregar essa mesma pesquisa à sua, porque esses dados todos estão na internet, estão disponíveis. A feira acontece no dia 15 de novembro, com início às 13h30 da tarde e segue até às 7h da noite. O evento é gratuito e é aberto ao público. O evento é gratuito e é aberto ao público.